É Natal, galera! Feliz Natal pra nós! Aí! Natal com chuva! Oi! Tô olhando? Vai filmando aí, né? A banda aí pra nós! Por favor! Vou pegar esse dia de Natal hoje com chuva aí na 128. Ó, tacadão ali pro motor, tacadão ali, cara! Não dá pra botar música agora, rapaz, senão não vai monetizar depois. Vou pegar um pedidozinho aí. Repete direito de atuar aí. Aqui é boa, né? E aí, galera! A gravata aí, Rio Grande do Sul, RS118, hein? Parado aí, as construções aqui embaixo fluindo, ó! E aí, a prefeitura aí, fazendo aquela aula pra nós de Natal. Olha aí, eu mostro pra galera o que é esse pedido aí. Olha aí, galera! Ombra aí, obra aí! Caralho! Caralho! Piscinão de ramos, hein? Piscinão de ramos aqui agora. Olha aí a obra aí, que massa! Tá saindo pra tudo de chuva, gente, bem! Banho de chuva! Banho de chuva! Nós ia tomar banho de piscina agora, né, nós? Banho ou banho! Nossa, olha a água aqui, ó! Tá ali, tá! Abaixo do avião do piscina! Não, o cara tá cantando as madeiras ali, tu viu? Tá bom, né? Tá caçando demais, a madeira é massa! Ah, que massa, né? Andar de carro dia de chuva também, né? É legal, né? E aí, galera, vamos acompanhando aí agora, nós vamos pegar a 290 ali. Nós estávamos na 108, peguei o retorno. Vou puxar a 290 aqui agora, a freeway. Sentido litoral aqui, hein? Aqui tem vinho de porto, sentido litoral. Então, vamos! Vamos! Olha o movimento, como é que tá pra praia, né? A galera tá na mão foca, cara. Dá um salve aí, dá um salve aí. Salve, feliz Natal, galera do YouTube aí! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Sentido praia, hein? Nossa, galera, né? Olha só! Olha só! Olha só! A gente tá bombando aí, hein? Todo mundo com o alerta ligado. Mas eu não falei aí, hein? Olha o meu coleta aí, ó! O meu coleta é R$9,5, tá muito, hein? Isso aqui é parceira, né? O que vamos? Vamos que vamos, ó! Mas, antes, ele tá ruim de encher o galante. Você vê, né, velho? Nossa, boleia, galera! Nossa, boleia! Aí, mostra aí o perfil do piloto! Boleia! Não, você tá me propagando. E aí, se inscreva no canal aí, galera! Hasta la vista go! Coloca aí! E vamos! Olha o carro, tá uma delícia de dirigir. E aí, se não tá, tá bom mesmo. Selema, cheia ele com ele dormida. E aí galera, vocês mostram que eu já acompanhar a viagem, hein? Vamos que vamos, ó. Marcha no mundo, guerreiro. Marcha no boleto. Vamos que vamos. Vamos lá. 25 de dezembro de 2023. Vai ter só mais seis dias pro primeiro do ano, pro 2024, hein? Até mais. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.